Prepare esta receita para o seu almoço ou jantar fácil, rápido e delicioso. Para começar a nossa receita, vamos precisar de duas coxas de frango. Com uma faca vamos furar as coxas de frango. Dessa forma como estou fazendo pessoal. Furamos elas bem, dos dois lados. Isso ajudará com que o nosso tempero pegue bem no frango. Feito isso, vou temperar com sal a gosto. Espalhamos o sal sobre todas as coxas, dos dois lados. Também vou usar aqui meio limão, vamos espremer ele sobre todo o frango. Também temperamos com páprica a gosto. Pimenta a gosto. E chimichurri a gosto também. Aqui eu utilizei os temperos que eu mais gosto, mas você pode temperar como preferir. Espalhamos bem esses temperos. Agora em uma panela vou adicionar um pouco de azeite de oliva. Alho a gosto. Deixarei que o alho fique bem douradinha. Feito isso, vou adicionar uma xícara e meia de arroz. Mexemos bem. Após isso vamos colocar por cima do arroz as coxas de frango. E vamos adicionar água até cobrir. Agora vamos tampar. E deixar que pegue pressão por 15 minutos. Abrimos a panela. E adicionamos mais sal, mas é opcional. Adicionamos uma cebola roxa cortada em cubos. Um tomate cortado em cubos também. Uma batata. E adicionamos mais água até cobrir tudo. Tampamos. E deixamos até que todos os legumes estejam cozidos. Após cozinhar, adicionamos tudo em uma travessa. Agora pegamos o frango, e com a ajuda de um garfo vamos desfiar ele. Desta forma como estou fazendo aqui pessoal. Você verá que o frango ficou bem cozido, então será fácil de desfiar ele. Agora terminamos com cebolinha a gosto. E a nossa receita está pronta. Agora é só se deliciar. Vejam a delícia que ficou, façam em casa não esquecendo de deixar nos comentários o que vocês acharam. Muito obrigada por vocês terem chegado até aqui. Essa foi a nossa receita de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau tchau.